Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um surto de Covid no Palmeiras, hein? São 15 desfalques de jogadores contaminados com a doença. Será que o goleiro Everton e o zagueiro Gustavo Gomes vão jogar contra o Ceará? E qual o time que deve entrar em campo? Tudo isso a partir de agora. Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos juntos! Então pessoal, informação da manhã desta terça-feira, estou aqui para gravar para vocês. O Palmeiras emitiu um boletim médico confirmando que 15 jogadores foram contaminados, testaram positivo para a Covid-19. Não bastassem os desfalques pelas lesões, como o atacante Wesley e o volante Felipe Melo, que nem voltam mais nessa temporada por lesão. Então, dia após dia, o clube foi perdendo os jogadores por conta da Covid e agora realmente um surto estabelecido dentro do vestiário. E fica difícil saber qual a origem, qual o foco, aquela coisa toda. Mas o fato é que são 15 peças, 15 desfalques. Um problemão para o Abel Ferreira ter que resolver para esse jogo importante contra o Ceará. Pelo menos o clube conquistou uma vantagem interessante, 3x0 no jogo de ida no Allianz Parque. Defende essa vantagem no Castelão. Então, mesmo assim, vai ter um time totalmente descaracterizado. Na verdade, pela capacidade do elenco que tem o Palmeiras, até nem tanto. Daqui a pouco a gente vai tentar formar essa escalação. Mas olha só, dos últimos jogadores que foram contaminados, o Palmeiras anunciou o goleiro Jailson e também o goleiro Vinícius. O zagueiro chileno Kucevic, que recém chegou. O Gustavo Scarpa, que estava substituindo o Matias Vinha, que também foi contaminado e está isolado no Uruguai. Ele que foi convocado pela seleção, desconvocado, mas também não pode jogar. O Grau Scarpa estava jogando também contaminado. O Quinhones e o Pedro Acácio e o Marino, que estavam integrando o elenco. O Alain Pereuro, zagueiro também recém-chegado. O Gabriel Veron, ele mesmo divulgou nas suas redes sociais, que acabou testando positivo. E outros casos, desde a semana passada, como o zagueiro Luan. O volante Danilo, que estava entrando no lugar do Felipe Melo e muito bem. O atacante Rony e também o atacante Gabriel Silva. Além dos convocados, o Gabriel Menino, para a seleção brasileira, desconvocado também por conta da Covid. E o lateral esquerdo, o Matias Vinha. Gente, é muita coisa. É muita coisa. E aí eu estava conversando no Twitter com o Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes, para a gente tentar montar uma escalação. O Palmeiras já formatou aí um processo, uma logística interessante para tentar repatriar de forma rápida os seus selecionáveis. Aí o goleiro Everton com a seleção brasileira e o zagueiro Gustavo Gomes com a seleção paraguaia. Os dois entram em campo hoje, mas viajarão no avião da Crefiz aí para tentar chegar a tempo. O Gomes entrando em campo é muito difícil que jogue e seja titular, mas talvez esteja à disposição. Até porque o Abel Ferreira vai ter os seus dois zagueiros titulares que vinham jogando, o Renan e o Emerson Santos. Mas vamos lá, vamos tentar escalar esse time aí. O Everton seria o goleiro, na direita o Marcos Rocha e na esquerda o Lucas Esteves, que é o menino da base que vinha substituindo o Matias Vinha, mas acabou machucando. Por isso que o Abel Ferreira inventou o Gustavo Scarpa. Então, na recuperação do Esteves, ele deve ser o titular. Mas o zagueiro Renan também pode atuar pelo lado esquerdo ali também, caso o Gomes entre na defesa. Mas vamos colocar assim, o Rocha na direita e o Esteves na esquerda, com a dupla de zagueiro Renan e Emerson Santos. Aí o meio de campo, o Patrick de Paula, que precisa jogar melhor, mas já fez essa função, está jogando bem, foi campeão paulista, aquela coisa toda. Com o Zé Rafael e o Rafael Veiga, até aí não altera muito. O Lucas Lima por um lado, o William Bigode e o Luiz Adriano, que treinou normalmente e pode ser relacionado para o jogo. Caso o Luiz Adriano não possa jogar, vai ter um problema aí realmente o Abel Ferreira, porque esse time aí, pelo menos, consegue ter forças para poder, pelo menos, segurar essa vantagem já estabelecida no jogo da ida de 3x0 para avançar na Copa do Brasil. Um problema gigantesco que tem o Palmeiras, até porque, pelo prazo, ele não vai poder contar com muitos jogadores no fim de semana também no Campeonato Brasileiro. Mas como a gente já imaginava, e os clubes, junto com a CBF, assinaram um termo dizendo que se você tem 13 jogadores à disposição para uma partida, ela tem que ser realizada. Ou seja, nunca ninguém se preocupou com o vírus aqui no Brasil, muito menos no futebol. Então eu não tenho dúvida de que não tem paralisação de campeonato, não tem jogo cancelado, não tem nada interrompido. Como fora, em outros casos, no caso do Flamengo com o Palmeiras, por exemplo, o Flamengo arrumou uma molecada da base para jogar, o Palmeiras vai ter que fazer isso também, recorrer a categorias de base, jogadores que estão no elenco. E até contra o Ceará, conseguiu montar um time interessante, considerável. Mas realmente, 15 jogadores, e a gente não sabe até que ponto isso não vai aumentar. Já que o Gabriel Verão, por exemplo, o resultado dele saiu no domingo, ele entrou em campo sábado contra o Fluminense. Possivelmente tenha jogado contaminado, infectado. Será que o Fluminense também não vai acusar daqui a pouco? Ou seja, é uma bola de neve, uma roda gigante que a gente está acompanhando. E tem outros casos aí, outros clubes sofrendo com isso, como o Curitiba, como o Santos. Enfim, o vírus está aí, gente. E tem uma onda forte, a gente vai começar a acompanhar essas notícias cada vez mais. Então, o Palmeiras vai ter que defender uma vantagem, com muitas dificuldades, para essa partida contra o Rosão. lá na capital cearense. Valeu, gente! Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!